Hora do Camping Oferecimento Bão de Pesca Aqui você tem história pra contar sem exagerar E aí, coisa boa! Olha só, minha gente, sombra e água fresca Eu vou querer mais o quê? Tem gente que tá achando isso aqui de trabalho Tô ganhando pra estar aqui nesse lugar maravilhoso Tô aqui no Marina Salsalito Um abraço pro meu querido amigo Paulo Sacks Por ter disponibilizado esse espaço maravilhoso Então nós fazemos essas locações aqui junto com a Aline Que faz parte da equipe da Bão de Pesca Tudo bom, Aline? Estamos aí nesse momento gostoso, né? Férias, a emenda com o Carnaval Você sabe que aqui no Brasil é assim O ano só começa depois do Carnaval Ainda tem o Carnaval pra gente curtir E muita gente tá precisando de uma ideia aí especial Pra saber o que fazer, o que aprontar no Carnaval Que tal acampar? Uma boa pedida, né? Uma boa ideia, né? Uma boa ideia Se for com a parceria, a assessoria da Bão de Pesca, gente Ó, melhor ainda Tem tudo lá pra família, né? Exatamente Temos roupas apropriadas Olha só Mostra aqui Roupa própria pro camping Isso Isso aqui é uma blusa É uma blusa que tem ventilação Tem proteção solar, fator 50 Olha a ventilação aqui atrás, gente Ó, ó Ó, que bacana As mangas encolhem, né? Encolhem Tem um botão aqui Isso, vai te proteger contra os mosquitos Que legal Tem calça também Calça Essa calça É bem legal Que ela vira uma bermuda Ah, é? Mostra aqui Ela solta aqui, gente E é tudo próprio É tecido Tudo tecido impermeável, né? Isso, tudo tecido impermeável Porque ela está Que legal Ó, ó Aqui, ó Você tirou aqui Vira uma bermuda Tira aqui Pra mim que você é mais experiente Nisso Toda essa linha, então De, de Pode falar assim Moda camping Você encontra na Bão de Pesca Também na Jato Arana Zona Sul de Porto Velho Olha aqui Que legal, gente Isso aqui é o quê? Isso aqui também faz parte da moda Lá da Campa Isso 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 aqui, ó É um Como que é o nome disso? Boné com proteção Boné com proteção Agora sim Tá vendo, produção? Você tinha que ter colocado isso daqui Na minha cabeça Ainda pronto Segura aí Ah, agora eu estou pronto Meu amigo Retiro de carnaval Pode chegar E olha aqui, ó Virou uma bermuda Então, gente Que legal Olha ali Aquilo ali é um saco de dormir Isso Saco de dormir? Isso Esse aqui é um saco de dormir Ou é colchonete Tem esse, tem o verde Não, esse é um saco de dormir Aquilo lá é o colchonete Colchonete Bem parecido com o saco de dormir também Aham Olha aqui É um saco de dormir Porque a pessoa entra aqui dentro Isso, isso E o colchonete do mesmo jeito A pessoa vai conseguir Entra dentro Mas é um saco de dormir Que vira um colchonete Ou é um colchonete Que vira um saco de dormir? É os dois Você tá vendo A versatilidade dessa empresa Pão de pés Que gostoso ter a parceria de vocês aqui Isso são geleiras, né? Caixas térmicas Caixas térmicas Olha a mochila ali Que legal Deixa eu mostrar isso daqui pra vocês Sabe o nome disso daqui? Parece a lâmpada do gênio Mas não é Olha aqui, ó Isso daqui é um Lampião Não, gente É de LED Não vai pilha Não vai nada Ele é, ó Falei de carnaval, né? Produção, então Dança da manivela É na manivela? É na manivela Só girar a manivela Que vai girar Olha aqui a lâmpada de LED Ó Tô girando Aí giro Giro aí uns 20 minutos Uns 10 minutos Não precisa tanto Precisa preocupar com pilha Vai ficar aceso Precisa preocupar com bateria Que legal Tem pra vocês Você viu que comodidade Que gostoso aí De repente Esse programa Um acampamento Com a sua família No período de carnaval Quem disse que não tem Tudo que você precisa Aqui em Porto Velho Tem sim Aonde? A Bão de Pesca Isso aqui é tudo de lá Olha que gostoso Olha que vidão Olha que rio maravilhoso Minha gente Outra irmã Vamos acampar no carnaval Bão de Pesca Fica aonde? Na Avenida Jato Arana Próxima Praça da Pirâmide Telefone? 3210-0927 E minha gente Tá aí a dica pra você Você que tava em dúvida Do que fazer no carnaval Nesse período gostoso do ano O Câmera Mais Resolveu o seu problema Gostou, Serafim? Gostou, Luana? Espero que vocês tenham gostado Agora vou curtir mais um bocadinho Aqui O Marina Salsalito Hora do Camping Oferecimento Bão de Pesca Aqui você tem história pra contar Sem exagerar Associação Aparecimento Bão de Pesca